oi tá balançando na pia na pia, pode esquentar mais um pouquinho? tá frio mesmo, filma os... já, piocho? já não filmo? tô com medo, tô com medo é caraca, Marco, fazendo friozinho na Bahia tem master tem master, vencido tem master pera, 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 não, deixa ele mesmo, não deixa ele pra mim, pô, esse é o botão, pô ah, lembra? eu tinha vencido tem master tô moçada, tio vai pegar esse franguinho não meteu nenhum, pô, mas quem tá aumentando a estrelinha? quem tá aumentando a estrelinha? aumenta a tua também aumenta a tua também, olha quem tá vai pegar esse franguinho aqui, caraca oh, isso é lindo, Viola thank you ai, pra mim é mole pô, esse capô é muito ruim, cara é, pô, não é mole aqui ai, se der mole, as bandas vão embora, meu Deus a banda atira pra comando oh, peraí, peraí oh, peraí, peraí oh, peraí, não não querendo nada não, você, não quer mais jogo não, quer jogo? que isso, Matheus? deixa eu pegar esse franguinho aqui deixa eu pegar esse franguinho aqui deixa eu pegar esse franguinho ali, depois vai que esse merda que esse merda ih, tô puxando com a sua dor não tô sabendo dar magia ai, que bolô pra lá que isso, velho filmou isso? filmou isso? bota meu torre filma ali, olha filma a cara de derrotado cara eu caco agora bora lá, maico, bora lá vim ganhar eu, maico vim ganhar eu e você, Matheus e você vou até abaixar um pouco de estrela ó, eu baixei até uma estrelinha pra te dar uma moral aí vai, maico peraí, Luquinha vim ganhar eu, Matheus 23 0 23 25 aaaimm Game Masters jáiston . ak Eu quero muito conseguir jogar direito Ah, deu sorte, deu sorte. Eu ganho fácil, acho que eu ganho fácil mesmo. Não, pera aí que... Eu ganho fácil, olha o ganho fácil, olha o ganho fácil dele. Deu sorte que eu pulei, cara, não tô sabendo controlar direito. Vai lá, quer mais uma? Quero. Calma, espera aí, cara. Não, não tava valendo não, filho. Agora tá valendo não. Deixa eu me preparar, agora eu vou falar, peguei o esquema. Olha aí, não tô sabendo dar magia, cara. Ah, tira esse franguinho daqui, Maicon. Ah, eu não tenho graça não. Perdeu, Matheus? Perdi. Pergunte. Que isso, Matheus? Eu tô jogando o mouse, ó. Pra ver se eu sou ruim do meio ambiente. Não tô conseguindo... Ô, Matheus. O que é, Matheus? Boronte? Caramba. Não quero matar, vou deixar acontecer Olha, podia matar Podia matar Que isso, Matheus Poupei a vida dele Isso é misericórdia Eu perdi porque eu abastei uma estrelinha Mentira, mentira Pensa aí, não, vai atrapalhar Ele está filmando Não, fica aqui de trás Vem, garoto Marinhão, cara Vem galera, toma Se eu soubesse soltar magia Não vai pra cima, ele pula Ele bota o pior pra mim Não dá não Não dá não, outro fraquinho Um fraquinho, não tem como não Esse aqui é muito mais lento, tem que ver como é que melhorou Não, só o rei do Street Fighter Tem mais um aí, eu tô perdido E aí, roda com você, tá dormindo? Tá dormindo Final agora, mano, eu decidi agora É nervoso? Ganho assim? Ganho assim Ganho não faz, mas não é nervoso, Matheus? Vai perder assim Vai perder assim É, a gente puxar até agora É, a gente puxar até agora Só um vai pra se descer E aí Despera Não vai, vou esperar o tempo acabar Ah, facinho assim? Facinho assim? Brinquei mano, depois vai, depois vai Brinquei mano, brinquei Tá bom, vai ficar muito longo o vídeo